Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Os caminhoneiros que trabalham dentro das grandes cidades sabem como é difícil viver no meio de tanto trânsito, barulho e poluição. O problema é tão sério que a Organização Mundial da Saúde estima que uma em cada dez pessoas morre por causa do ar contaminado. Para reverter essa situação, vários países passaram a repensar os transportes urbanos. Algumas iniciativas já têm mais de 20 anos. Uma das ideias que está ganhando cada vez mais força é incentivar o uso de caminhões, ônibus e carros elétricos dentro das cidades. Na verdade, será um retorno ao passado. Por volta de 1900, esses veículos eram comuns em Nova York, Paris e até no Rio de Janeiro. Dias atrás, a Mercedes-Benz movimentou a indústria de veículos comerciais ao reforçar a sua aposta na mobilidade elétrica. A empresa está conversando com cerca de 20 frotistas alemães para criar um programa de testes com o caminhão Urban E-Truck. O bruto foi apresentado na última feira internacional de Hanover. Pode transportar 13 toneladas e tem autonomia de 200 quilômetros. Por enquanto, o E-Truck será testado em entregas urbanas e serviços públicos. Mas a meta da Mercedes é fabricá-lo em série em 2020. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Quem é do trecho já sabe. Para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. Paragógrafo de Spicer Paragógrafo de Spicer